Estou-me a sentir no ar Entre paredes e um teto E ele vou-me ter ao fim Mas não senti nenhum efeito Tu prometeste que me apagavas a fiança Então fui dentro na esperança Nunca apareceste e tu me daste a confiança Ver a minha cela já me cansa Eu nunca me esqueci de ti Eu só me esqueci de mim Eu nunca me esqueci de ti Eu só me esqueci de mim Vou-me sentir o ar Tipo uma peça no museu Eu quero fugir a sete pés Mas um dia já se deu Oh yeah Vou-me deitar no chão Prefiro frio ao meu colchão É o resultado de não saber Separar sexo e emoção Oh yeah Tu prometeste que me apagavas a fiança Então fui dentro na esperança Nunca apareceste e tu me daste a confiança Ver a minha cela já me cansa 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 E eu nunca me esqueci de ti Eu só me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Eu só me esqueci de mim Eu não sei falar Mas tenho tanto para dizer Eles não me querem aceitar Eu não me quero converter Oh no Não sou de me esquecer E eu nem sou de querer voltar Mas juro eu vou enlouquecer Se me voltar a lembrar Que tu Tu prometeste que me apagavas a fiança Então fui dentro da esperança Nunca apareceste e tu me daste a confiança Ver a minha cela já me cansa E eu nunca me esqueci de ti Eu só me esqueci Eu nunca me esqueci de ti Eu só me esqueci de mim Tu prometeste que me apagavas a fiança Então fui dentro da esperança Nunca apareceste e tu me daste a confiança Ver a minha cela já me cansa E eu nunca me esqueci de ti Eu só me esqueci de mim E eu nunca me esqueci de ti Eu só me esqueci de mim Eu só me esqueci de mim